Pescadores ilegais que atuam na região remota da Amazônia, onde o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Filipe foram assassinados em junho, ameaçaram de morte e abriram fogo contra um grupo de indígenas. A denúncia foi feita nesta sexta-feira por organizações de direitos humanos. O ataque é o mais recente episódio de violência no Vale do Javari, onde o brasileiro e o britânico foram mortos a tiros, supostamente por um grupo de pescadores ilegais. A região, próxima à fronteira com o Peru e a Colômbia, abriga a maior concentração de tribos isoladas do mundo, mas tem sido afetada pelo aumento do desmatamento, da caça e da pesca clandestinos, além do tráfico de drogas. A tribo Canamari disse que cerca de 30 membros da comunidade estavam viajando em canoas em seu próprio território quando cruzaram com pescadores ilegais em barcos carregados de peixes e tartarugas. Segundo a Associação dos Canamari e do Vale do Javari, os pescadores ofereceram suborno para que não fossem denunciados por pesca predatória na reserva indígena, uma área protegida, mas após a negativa de uma liderança, foi feita uma ameaça com arma de fogo. Em um comunicado, foi relatado que um dos criminosos teria dito que, por conta de atitudes assim, que Bruno e Dom foram mortos, e que a líder indígena só não seria morta naquele momento por conta da presença de muitas crianças. Os Canamari afirmam que os pescadores cortaram os cabos do motor de uma das embarcações indígenas e saíram a toda velocidade, atirando contra eles. Os tiros perfuraram tambores de gasolina dentro de uma das canoas. Os líderes indígenas dizem que pediram à polícia a abertura de uma investigação.